Quando o meu bicho pegar, por favor não se espante Esse é o Mateuzinho, da Detona Punk Da Detona Punk, da Detona Punk Ai, 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 não vai Falou pro pai dela que na favela é o aço Falou pro pai dela que na favela é o aço Pai, tenho que te contar um segredo Eu não gosto de baile de favela, eu amo baile de favela O irmão, o irmão, o irmão não tá procurado O irmão, o irmão, o irmão não tá procurado Quero parte na DP que eles tão arrancando, tão arrancando, tão arrancando o capaço O irmão não tá procurado, o irmão não tá procurado Quero parte na DP que eles tão arrancando o capaço O irmão não tá procurado, o irmão não tá procurado Dero parte na DP que eles tão arrancando o cabaço Falou pro pai dela que na favela é o aço Falou pro pai dela que na favela é o aço Os menor, os menor, os menor tá procurado Os menor, os menor, os menor tá procurado Dero parte na DP que eles tão arrancando o cabaço Dero parte na DP que eles tão arrancando, tão arrancando, tão arrancando o cabaço Madrugada na rua com ela, pensando que vai dar merda Ela pegando o meu peru, eu com o dedinho no grelotela Eu com o dedinho no grelotela Eu com o dedinho no grelotela Tá na hora de fuder, mas decide aí pra mim Mas decide aí pra mim Não vai, na pele não Não pelo sim, na pele não Ai, que tu sabe Na moral, você que sabe Não pelo sim, na pele não Não pelo sim, na pele não Ai, que tu sabe Na moral, você que sabe Não pelo sim É tudo nosso Se não for, nós conquista Olha a tropa dos meninos na fila Só por Deus, hein, perereco Só por Deus, hein, perereco Só por Deus, hein, perereco Vai!